Como surgiu a ideia de criar essa impressora 3D? Há cerca de três anos atrás, um pouco mais, estava a pesquisar sobre impressão 3D e encontrei o único site em português que falava sobre esse tipo de tecnologia. Surpreendentemente era uma pessoa de Aveiro, onde moro, que é o Jorge Pinto. E eu decidimos, encontramos, começámos a falar sobre isso e então decidimos juntarmos eu e o Jorge Pinto para criar esta empresa e fomos desenvolvendo a ideia da impressão 3D e desenvolvendo a tecnologia. Quando vocês apresentaram a impressora ao público pela primeira vez? Foi há um ano, portanto, dois anos depois de desenvolvimento, eu e o Jorge Pinto começámos a desenvolver esta ideia, mas a empresa foi se desenvolvendo mais, fomos contratando pessoas, a sociedade também cresceu, com mais dois sócios que nos apoiaram na parte da gestão. Dois anos depois de desenvolvimento e de testes e de colocar em produção, então finalmente pusemos lá no mercado. Em dezembro do ano passado foi quando apresentámos ao mundo, setembro, peço desculpa, setembro do ano passado foi quando apresentámos ao mundo no 3D Print Show em Londres e fez grande sucesso. Passou um ano, entretanto, e já voltámos à mesma feira ao 3D Print Show em Londres e há cerca de 15 dias atrás recebemos dois galardões para a impressora, a melhor impressora de consumo desktop e a melhor impressora profissional também de desktop. E a impressora é toda montada por vocês ou é uma linha de produção que vocês coordenam? Ora, a Biveri Creative faz todo o desenvolvimento e gestão da produção. Obviamente nós temos parceiros, nós não montamos tudo internamente, temos parceiros especializados na manufatura das peças e também na assemblagem. A Biveri Creative encarrega-se de fazer a gestão do processo para termos o padrão de qualidade que queremos para os nossos clientes. E que materiais ela usa? Ela é sustentável? É, nós focámos o desenvolvimento da impressora neste momento unicamente no PLA porque é um material que garante bons resultados, mas principalmente é feito a partir de milho, o que torna, é um material sustentável, não é feito à base de petróleo, não é tóxico, é muito seguro para ser usado em ambientes fechados, como um escritório ou a casa ou uma escola e também garante muito bons resultados. Para além disso é biodegradável, as peças em casa podem durar anos, mas largando no compostor elas desaparecem ao fim de poucos meses. Quantas cores você pode imprimir? Neste momento temos uma variedade de oito cores diferentes em PLA, desde o natural até outras sete cores diferentes e no futuro teremos outras cores e outros materiais. Estamos sempre continuamente em investigação e a testar novos materiais. E no Brasil você já tem alguma coisa de distribuição? Não, ainda não. Neste momento é a nossa primeira incursão no Brasil, digamos assim. Sim, aproveitamos aqui o Rio Info para vir mostrar isto ao público em geral e estamos abertos a contactos que possam fazer. No nosso site tem o nosso contacto de partnership, um e-mail próprio para recebermos propostas. Qual é o site? É www.beverycreative.com O bi é da abelha, portanto é com dois Es.